É rapaziada, 20 de janeiro, ó carro chegando aí 2023, seu Moisés de Hortolândia, pegou o Piarucu cedo Guardou lá no frizz lá, e agora tá indo embora pra Hortolândia Pesqueiro Recanto Favro, seu Moisés, levando o Piarucu Lembrando os pescadores aí, ó, que a gente tem frizz pra guardar os peixes aí, ó Show, seu Moisés, e ó, perdeu um tambo enorme aí hoje, aí ó Foram passar o passar, agora passaram errado aí, ó Parabéns, seu Moisés Pesqueiro Recanto Favro, aberto 24 horas A noturna começando aí, ó, dia 20 de janeiro de 2023 Pesqueiro Recanto Favro, a nossa noturna começando Tem vaga, hein rapaziada, tem vaga pra pescar, ó Soltamos meia tonelada de pintado Tá, show de bola, tudo iluminado o pesqueiro Ó, tem vaga no meio, tem vaga nas cabeceiras aí, tá rapaziada Só encostar aí, pesqueiro todo iluminado Lanchonete aberta 24 horas Olha lá, estufa de salgado sempre recheada aí, ó Show de bola E ó o Rei do Bagri chegando aí, ó O Rei do Bagri de Guareí, ó Olha lá, Lambari, ó, o Marcos Marcos Carreal de Lambari, atolado até a tampa Mas é atolado Ó, o Marcos é cliente desde o primeiro pesqueiro meu É atolado, é atolado Só uma vez que deu sorte na vida, ó E pegou uns 50 quilos lá Show de bola aí, galera Pesqueiro Recanto Favro Top, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau